Oi pessoal, hoje eu estou aqui gente no Avatar World e vou mostrar para vocês como pegar o becinho e como faz hoje bebezinho aqui no Avatar World. Gente, fazia dia que eu tinha jogado o Avatar World e já tem muitas coisas, muitas atualizações que eu sei que vocês que jogam e gostam de Avatar World já sabem né, tem um hospital, uma escola, tem outro lugarzinho ali que eu ainda nem olhei gente, tem muita novidade, o shopping, eu ainda nem fui nesses lugares, mas hoje eu vou mostrar para vocês como pegar o berço do Avatar World e como faz os bebezinho. Então eu vou começar aqui já fazendo o meu bebezinho, pois eu ainda não tenho um bebezinho gente, cliquei lá na parte onde faz os personagens, aqui sou eu, é aqui vou fazer o meu bebê, aqui eu tenho só direito de dois personagens porque eu não comprei para fazer mais tá gente? Aí é só clicar aqui na parte que tem um bebezinho, pronto, já aparece um bebezinho e você vai escolher a cor dos olhos, do bebezinho, do cabelo, da roupinha, na verdade roupinha não tem muitas opções do bebezinho, mas aqui ó, já escolhi gente essa roupa e é só clicar lá na setinha e já vai direto, o bebezinho já aparece aqui. Eu fiz meu bebezinho rápido gente, para não ficar o vídeo muito longo, ali ó, já aparece o meu bebezinho com um berço, então o becinho já está ali ó, só você clicar no becinho, o becinho fecha tá, e eu vou ver como é que eu faço para pegar ele. Vou pegar aqui uns personagens que já tem aqui pronto no Avatar World. Ah gente, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como você ter dois becinhos, três becinhos tá, porque tem gente que às vezes quer fazer um bebezinho gêmeos, aí quer ter outro becinho né gente? Olha, é só clicar no becinho e entregar para o personagem que ele já segura. E tem essa outra cestinha, olha, de botar o bebezinho muito lindo, muito fofa, também, como é que eu faço gente para levar para a minha casa? Então, vou pegar outro personagem já pronto aqui do Avatar World, já porque eu tenho poucos personagens né gente? Então, é só pegar, clicar, ela já fecha o carrinho de bebê e ela já está segurando. Agora, vou pegar outro personagem também para pegar a cestinha gente. Então, vou pegar aqui, ai gente, está muito lindo, muito fofo, essa atualização do Avatar World gente, do shopping, aqui do hospital, essas coisinhas de bebê, olha como tem muitas coisinhas lindas de bebê. Eu sei que você já conhece tudo, já sabe de tudo gente, porque eu estou um pouco atrasada no vídeo, mas estou mostrando, olha, a chupetinha ó. A chupetinha de bebê é só pegar e colocar na boquinha do bebê, ele já segura. Você pode levar também todos esses itenzinhos para a sua casa. E aqui já está meu bebê, ai tem hora que fica difícil dela segurar o bebê, não está querendo segurar. Segurou, então o bebezinho lindo, gente, que coisa mais fofa. Olha as mamadeiras, mamadeiras muito fofinhas, tem muita mamadeirinha, muita chupetinha para você levar para a casinha de vocês. E aqui também, gente, olha, tem muitas coisinhas de bebê que você pode levar para a sua casa, pode fazer um quartinho de bebê aqui no Avatar World. Aqui são as fraldas, eu estou tentando colocar a fraldinha no bebê, mas não coloca, só serve mesmo, só para você enfeitar lá o quartinho do bebê, essa é a sua casa. Isso, estou tentando pegar de novo o bebê e não estou conseguindo, gente. Tem hora que dá um bug e ela não quer segurar o bebezinho. Ai, segurou, até que enfim. Então, gente, ai, aqui tem muitas coisinhas, ó, ursinho de bebê, várias coisinhas de bebê, olha, a maletinha de kits de socorro e tem outros itens aqui, olha, muitas coisinhas que dá para você enfeitar e colocar no quartinho do bebê. Olha, tem escovinha de pentear o cabelinho do bebê, deixa eu ver o que tem mais. Ai, tem outras coisinhas. Ai, gente, depois eu vou trazer mais vídeos de Avatar World, onde você achar itens e outras coisas a mais, tá? Se você está gostando do vídeo, não se esqueça, deixa aquele like e se você não for inscrito no canal, se inscreve, tá? E agora eu vou terminar de olhar aqui as coisinhas e vou levar agora as coisinhas, é tudo lá para a minha casa. Gente, olha, tem coisinha de médico aqui, nesse hospital dá para você fazer várias historinhas, né, gente, de parto e tudo mais, muito legal. Ela conseguiu pegar, não estava conseguindo pegar na mãozinha, mas eu consegui. Tem coisas que é bem difícil para segurar. Pronto, aqui é o hospital. Aqui, ó, só clicar aqui que fecha, ó, a doutorinha ali sentada. Aqui o recepcionista e os pacientezinhos aqui tudo sentados. Gente, muito legal. Então agora vamos lá para casa para ver se a gente consegue levar o becinho e as coisas que o personagem está segurando. Aqui eu vou lá para a minha casa. Ó, o meu tem tudo novo, gente, porque eu ainda não cliquei para olhar, tá? Vou aqui para a mansão, que vocês já sabem, essa linda casa que eu moro nela. Agora vou lá aqui no elevador, vou clicar e ela vai direto lá para o quarto agora, que eu vou colocar o meu becinho do bebê aqui no quarto. Pronto, aqui é o quarto, gente. Vou pegar agora meu personagem aqui, que já está aqui, olha, aqui está ela, só clicar nela, ela já chega com o bebê. Esses bebezinhos são muito lindos, gente. E agora eu vou pegar os outros personagens, que está com o beço, que está com o carrinho de bebê aqui, ó. Ah, essa personagemzinha está com o carrinho de bebê. E vou pegar o outro, que é o beço. Gente, olha o bebezinho deitado, gente, nesses carrinhos de bebê. É muito lindo, muito fofinho, galera. Galera, eu amei essa atualização e vocês, gostaram dessa atualização? Então, agora eu vou procurar outro personagem, essa bem aqui, que está com o beço, o becinho fechado. Foi muito legal o Avatar World fazer as coisinhas que fecham, que dá para a gente trazer para a nossa casa. Vou esconder aqui os personagens, eu não sei como tirar os personagens, gente. Aqui, ó, vou clicar no becinho. Tchau, amiga, obrigado por me ajudar por trazer o beço. Vou clicar no beço e... Ai, que legal, gente. No final do vídeo, vou trazer outro becinho para vocês verem. Apesar que lá no hospital só tinha esse, mas eu vou mostrar para vocês como faz para ter outro becinho, tá? Então, aqui o bebezinho, ó. Tá no becinho, se você clicar no beço, ele fecha e o bebê cai, gente. Aí, falta uma cestinha. Essa personagem que está aqui, ela está trazendo a cestinha. Essa cestinha também é muito fofa, muito linda. Vou colocar aqui e vou esconder o personagem, gente, porque eu não sei a opção de... É, como é que se fala? De tirar o personagem no... Toca lá e for onde a pessoa clica e ele sai, né? Mas aqui tem que esconder. Aqui, ó, vou tentar guardar aqui o carrinho de bebê fechado. E agora, gente, eu vou pegar o meu bebezinho e botar na cestinha aqui. É muito fofinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que você pode ter dois becinhos na sua casa. Então, vamos lá, gente. Então, você vai para a parte aqui, gente, que faz o personagem. Aí, você vai fazer outro bebezinho. Eu tenho poucas opções de fazer personagem. Então, você faz, gente, o seu bebezinho. Depois que ele estiver pronto, você vai apertar nessa setinha verde e ele já vai direto lá para o hospital. Aí, vocês vão observar quando chegar no hospital, ó, que ele já está lá no becinho. Aí, você vai fazer todos aqueles procedimentos que você faz. Você vai pegar a sua personagem. Se ela tiver, assim, um bebê, né, gente? O meu veio com um bebê. Vou pegar outro personagem. Cliquei no becinho. Olha, o bebê cai, gente. Coitado do bebê. Mas eu vou pegar outro personagem aqui. E vou entregar o becinho para ela, para me levar lá para a minha mansão, para me ficar com dois becinhos. Aqui, eu vou entregar o bebezinho para o rapaz que está dormindo. Acorda, vai cuidar do bebê. Pronto, gente. Agora, eu vou pegar outro personagem também, que eu vou levar o outro bebezinho lá para casa. Porque se eu quiser o bebezinho gêmeo, né, gente? Então, tem que ter outro bebezinho. Então, eu vou lá para a minha casa agora. Já estou aqui no quarto. Estou aqui com a minha personagem. E já peguei aqui o becinho, ó. Outro personagem está com o bebezinho. Vou clicar nele. Organizar. E você vai ter, gente, dois becinhos. Então, é assim que tem os dois becinhos no Avatar World. E está aqui também o bebezinho, gente. Então, eu vou colocar os dois bebezinhos aqui no beço. Que lindo, gente. Muito fofo. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo vídeo, que será bem legal.